Em Procuradoria-Geral da República, abriu inquérito para investigar a participação de agentes públicos nos atos criminosos que vandalizaram os prédios dos três poderes no último dia 8. A gente vai conversar agora com Pedro Nogueira, que vai trazer detalhes pra gente. Ô Pedro, traz então as informações e é uma questão que corre sob sigilo, né? O que temos já de detalhes sobre isso? Oi Carol, bom dia. O Ministério Público entende então que já há elementos suficientes nas decisões que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu até o momento para instaurar um inquérito civil. Essas são as palavras então do Procurador do Distrito Federal, perdão, do Procurador da República aqui no Distrito Federal, Carlos Henrique Martins Lima, que assina essa peça. Ele entende que já há evidências nessas decisões de que autoridades públicas, inclusive autoridades militares, deixaram de garantir a segurança nas instalações federais aqui na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, que a gente sabe, a gente está acompanhando bastante de perto, foi o dia daquela destruição generalizada aqui na esplanada dos ministérios. O Procurador aponta ainda que a omissão dolosa, ou seja, quando um agente público age dessa maneira de forma intencional, pode ser um ato de improbidade administrativa. É bom lembrar que os dois principais suspeitos desse tipo de omissão, que são o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, e também o ex-comandante da Polícia Federal, que é o Coronel Fábio Augusto Vieira, já foram exonerados de suas funções e também estão presos. Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, foi afastado do cargo e continua afastado por decisão do Supremo Tribunal Federal. A investigação segue sob sigilo para proteger a eficiência das medidas e a expectativa é que esse inquérito dure inicialmente por um prazo de um ano. Carol? Obrigada, Pedro. É medida que corrobora um posicionamento da Procuradoria-Geral da República de abrir quatro frentes de investigação. Uma com relação aos executores, a outra com relação aos instigadores, a outra sobre os financiadores e a outra, a quarta, é essa, sobre agentes públicos, autoridades que podem ter se omitido diante da gravidade dos fatos. Vamos, claro, seguir nesse assunto ainda nessa edição.